Olá internauta, tudo bem? Nós já estamos preparando o Acontece Regional desta quinta-feira que vai mostrar, entre outros assuntos, o primeiro dia do transporte coletivo de Campinas sem dinheiro nos ônibus. É que o sistema passou a aceitar somente os cartões para embarcar os passageiros. Você vai ver também a coluna fora de jogo de Carlos Giacomelli com bom humor aí nos bastidores do esporte. Também vamos atualizar as informações das estradas e a previsão do tempo. Tudo o que acontece na região você vê aqui no Acontece Regional a partir das sete e meia da manhã. Eu espero você!